respeito à democracia, às instituições e aos direitos humanos no documento conjunto assinado pelos membros deste bloco. Mas há países aqui que não respeitam a democracia, às instituições e aos direitos humanos, disse o Uruguaio. La Calipó ainda atacou o caráter de clube de amigos ideológicos dos diversos fóruns regionais, como a Unasul, que será retomada pelo governo petista, o Mercosul e a Celac, que servem apenas a discursos partidários. São protecionalistas e não avançam em negociação comerciais, as quais beneficiam os diversos povos. É, meus amigos, meteu a lenha e eu acho que o 9 nunca mais vai querer papo com esse presidente aí, né? Esse aí representou. Mais de 5 mil advogados assinam carta contra a reeleição de Pacheco ao Senado. Eita! Na Celac, o presidente do Paraguai condena a ditadura e critica o silêncio da esquerda. E aí? O presidente ainda criticou o silêncio da esquerda sobre esse assunto. Além disso, foi mencionado, sem citar nomes, que Cúpula acolhe três ditaduras, São Elas, Venezuela, Cuba e Nicarágua. Em outro momento, ao falar do território comandado pela ditadura, Nicolás Maduro, o paraguaio foi enfático, destacando a crise migratória no país como uma realidade que não pode ser ignorada. É, meus amigos, pelo menos temos alguns vizinhos lúcidos, né? Tomara que eles consigam acender aí uma chama e acordar esse povo aí que está viajando e votando nesse pessoal. E estão tentando destruir, causar destruição por onde passa. Justiça tenta blindar pacote da democracia. Cara, a justiça, né? A justiça aqui deveria estar aí protegendo, né? A gente de alguma forma. A própria justiça está tentando blindar o pacotão da democracia. Que Deus nos socorra, né, pessoal? E por fim, uma notícia, né, boa. PP e Republicanos anunciam apoio a Rogério Marinho à presidência do Senado. Isso aqui pode ser, cara, uma válvula de escape para que a gente possa voltar ao normal, né? Eles querem o normal deles. Nós queremos o normal que é normal, não o normal que eles dizem que é normal, né? Durante toda a minha vida eu nunca vi uma pessoa ser proibida de falar qualquer coisa que seja, né? Hoje muitas pessoas são proibidas de falar e até mesmo vão parar em prisões por causa disso, né? Complicado. Deixa aí o seu comentário. Deixe também o seu like. Até o próximo vídeo. Valeu!